CAUTRY CLUB Vamos lá, galera, com vocês no palco do Country Club, amigos da popular, Klaus Neer! Vamos fazer o seguinte... Pra ficar bonito, um dia lindo que nem hoje. Que dia lindo, que energia maravilhosa, pessoal que gosta de música, eu tava com muita saudade de rever alguns amigos que nessa noite eu tô vendo que tem uma ligação muito importante com o pessoal do Brilhação, quero mandar um beijão no coração Viração do Jabá, que é o meu irmão, baixista do Viração, já tocou comigo. Te amo pra caramba, meu irmão! Vamos botar a mãozinha pra cima e fazer uma energia positiva aí. Todo mundo que tá feliz, essa noite merece uma energia positiva. Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro! Você é minha delícia, por você eu venho e choro Ui, adoro, ui, adoro! Vamos embora! Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem hora Já tentei quase tudo, mas ela não me dá bola E tá mulher de filhos, complicada se não há Querer ela, não quer e não deixa a amiga ficar Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro! Você é minha delícia, por você eu venho e choro Ui, adoro, ui, adoro! Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro! Você é minha delícia, por você eu venho e choro Ui, adoro, ui, adoro! Ui, adoro demais! Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem hora Já tentei quase tudo, mas ela não me dá bola E tá mulher de filhos, complicada se não há Querer ela, não quer e não deixa a amiga ficar Eu vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro! Você é minha delícia, por você eu venho e choro Ui, adoro, ui, adoro! Eu vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro! Você é minha delícia, por você eu venho e choro E vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no copo Ui, adoro, ui, adoro Você é minha delícia, por você eu venho e choro Ui, adoro a rocha Adoro, 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 adoro Você é minha delícia, por você eu venho e choro Obrigado! Bora balançar! E logo hoje pensei com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda a produzida mais top da galáxia Atirando onda, rebolando na minha frente De sair a cortinha, sou misericente É legal só, só faz isso pra provocar Sabe que eu fico doido, perdoa na dança Vou esperar a minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganhei cinco milhão de dinheiro solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo com a balada, parceiro Aí não dava outra, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia ser acabado Ai, eu tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz delas, eu tô imaginando Ai meu Deus do céu, mas eu não tô valendo nada Vixe, como a minha carne era fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz delas, eu tô imaginando Vou esperar a minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganhei cinco milhão de dinheiro solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo com a balada, parceiro Aí não dava outra, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia ser acabado Você não faz delas, eu tô imaginando Ai meu Deus do céu, mas eu não tô valendo nada Vixe, como a minha carne era fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz delas, eu tô imaginando Ai meu Deus do céu, mas eu não tô valendo nada Vixe, como a minha carne era fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz delas, eu tô imaginando Você não faz delas, eu tô imaginando Ai meu Deus do céu, mas eu não tô valendo nada Vixe, como a minha carne era fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz delas, eu tô imaginando Você não faz delas, eu tô imaginando Ai meu Deus do céu, mas eu não tô valendo nada Eu tô vendo as horas passar E aqui dentro tudo faz lembrar Tem o seu cheiro que eu dar quando eu tô vendo E já é madrugada Já bateu o desistir Não vou ficar em casa Pra ver se eu te esqueço Vai que a gente se encontra de todo Uma balada no meio do povo Eu meio travado Coração apertado Se der um sorriso Não vou desistir Só vou ficar dizendo Te quero pra mim E me esperou E tava com saudade amor Música Hoje eu não tô a fim de sair Sem você não sei me divertir Mas eu fico pensando em seu amor Eu tô vendo as horas passar E aqui dentro tudo faz lembrar Tem o seu cheiro grudado no meu coelho E já é madrugada Já bateu o desespero Não vou ficar em casa Pra ver se eu te esqueço Vai que a gente se encontra de novo Uma balada no meio do povo Eu meio travado Coração apertado Se der um sorriso Não vou desistir Só vou ficar dizendo Te quero pra mim E me esperou E tava com saudade amor Vai que a gente se encontra de novo Uma balada no meio do povo Eu meio travado Coração apertado Se der um sorriso Não vou resistir Só vou ficar dizendo Te quero pra mim E me esperou Que tava com saudade amor Obrigado Obrigado Agora eu vou te mostrar que você tá por fora Já conheci outra pessoa Não vai sofrer Não vou, não vou Agora eu vou te mostrar que você tá por fora Conheci outra pessoa Agora que me adora Eu já te esqueci Quem vem atrás de mim Para de ficar ligando Sai da minha cola Para de mandar mensagem Todo o tempo Toda hora Nunca mais você vai conseguir me controlar Não vai rolar Não adianta Não adianta Nem chorar Pedir perdão Não volto pra você Vai ter que se arrastar Vai ter que vai me perder Agora é você E vai sofrer Fiquei sabendo Que agora você quer Meu amor Não dou Não dou Não dou Eu venho com esse papo Te quero se arrepender Você tá pensando Que nunca mais eu vou entrar Fiquei sabendo Que agora você quer Meu amor Não dou Não dou Não dou Eu venho com esse papo Te quero se arrepender Você tá pensando Que nunca mais eu volto pra você Nunca mais eu volto pra você Não dou, não dou Obrigado Mais uma? Vamos lá Vamos lá Arroxima Relaxa Relaxa aí Que eu tô bem De carona Então nem vem Porque a grão veio em casa Hoje eu vim aqui pra encontrar você Vamos festar Vamos festar até o amanhecer E a noite apenas começou Tá tudo Tá tudo Mas não tô bem, não tô levemente alterado Tô girando, tá tudo embaçado Mas não tô bem, não tô levemente alterado Relaxa aí, que eu tô bem De carona, então me vem Eu não vou ficar em casa Hoje eu vim aqui pra encontrar você Vamos pensar, não amanhecer E a noite apenas com isso Tá tudo tirando, tá tudo embaçado Mas não tô bem, não tô levemente alterado Tudo tirando, tá tudo embaçado Mas não tô bem, não tô levemente alterado Tudo tirando, tá tudo embaçado Mas não tô bem, não tô levemente alterado Tudo tirando, tá tudo embaçado Mas não tô bem, não tô levemente alterado E tá tudo tirando, tá tudo embaçado Mas não tô bem, não Tô levemente alterado Termina aqui comigo, então A gente chama o povo e eles cantam junto com a gente Se eu terminar, capaz de terminar com a festa, rapaz Essa é a parte que o pessoal aqui ninguém trabalha amanhã Tá sabendo, né? Claro que não Relaxa aí Que eu tô bem Que eu tô bem Vamos segurar o povo Agora o bicho pega Coisa linda Conta pra gente, ô Claus Como é que foi sua decisão de parar de tocar baile Em banda de baile Pra seguir uma carreira solo sertaneja Teve um, teve um, algo no meio disso aí, né? Eu, em 2000 e final de 2009 eu decidi parar com a banda K&N No caso a banda K&N continuou, eu saí Eu fui morar um ano na Argentina Eu tinha muita vontade de conhecer a língua e conhecer a cultura Passei um ano lá, entre indas e vindas Hablas espanhol? Sim Aprendei um rato no mar E aí? Gravei CD e DVD em espanhol Tive várias experiências lá Coisa muito bacana Mas o Brasil é o Brasil A saudade da cultura E a gente Eu sempre falo que a música de banda e a música sertaneja são casadas Não é uma coisa separada É uma coisa só Um exemplo que a gente tem aqui é o próprio Joel Que passeia entre o sertanejo e a banda E não tem diferença nenhuma Pra mim é a mesma coisa A música de banda tem a sua raiz No sertanejo, na música gaúcha Que tem a sanfona aqui também Então a música acaba sendo uma coisa só E em 2011 comecei o sertanejo E eu acredito até hoje, graças a Deus Agora você mora em Porto Alegre E toca muito nas casas noturnas lá, né, o Klaus? É, a gente tem metade do trabalho 50% são nas casas noturnas de Porto Alegre E também os outros 50% a gente passeia pelo interior Nas casas noturnas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também Que maravilha Deixa eu apresentar a banda aí O Klaus Neier Também no baixo, Diego Alves Grande abraço Felipe Silva na sanfona Tá aí O Cauê Magrini Violão E o Marcelo Campos na batera Maravilha Meus parceiros aí de estrada Que bacana Vamos fazer o seguinte, ó O teu pai não veio, né? Não E o pessoal, pô, ficou assim Ah, o Bruno Neier, o Trechiruz Deixa um abraço pra ele Eu avisei que ele ia botar a gente no mato Vem numa próxima oportunidade Mas o povo vai querer ouvir do filho dele Pelo menos uma das músicas dos Trechiruz Uma só? Uma só Então tá Uma barbada, né? Barbada Qual que vocês querem? Vaquinha preta, pode ser? Roubaram meu freestique Cachaça do chimitão Sucesso é que não falta naquele homem Bombando, né, cara? Ô, vaquinha preta, faz um sol aí Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Vai Fora de série Tem cinco tetas Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Fora de série Tem cinco tetas Tua vaca Essa vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho E dá leite de montão Essa vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho E dá leite de montão Não, não, não Não, não, não A teta número um Nosso queijo pra coalhada Número dois é do pai Número três pra criançada Uma teta só pra mãe E o leite da quinta teta Nós vendemos pro leiteiro Quando a coisa fica preta Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Fora de série Hora de série Tem cinco tetas Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Hora de série Hora de série Tem cinco tetas Uma vaquinha preta É um abraço do pessoal aqui Da região Com teu pai E numa próxima oportunidade Queremos Na próxima Ele já falou que ele vai vir Vai vir? Ele não perguntou se ele pode Ele falou que ele vai vir Ele não é inimigo da popular É amigo da popular Então tem que vir Ele vai vir Fechou todas? Se Deus quiser Então tá maravilha Galera, esse é o Klaus Nehr O filho do Bruno Nehr Com a gente aqui no palco Do County Club Amigos da popular Quanto tempo nesse convite Agora deu certo né cara Pra estar conosco aqui Graças a Deus Graças a Deus A gente trabalha bastante E às vezes conciliar a agenda É bem complicado Mas aí a gente Falei, foquei Não, eu tenho que vir E prestigiar essa festa maravilhosa Lajeado é um lugar também Que o pessoal gosta muito Do sertanejo E a gente vem regularmente Numa casa noturna Então muito bacana Tem uma da KN Que tu poderia puxar um trechinho Só pra lembrar a galera Vamos no Fá aí Será que vai? Não, vai no Fá aí Vamos parar agora Antes que ele descubra Ele é meu amigo Corremos perigo Vai virar amargura Vamos parar agora Antes que seja tarde Você a me tocar Eu fico a te olhar Morrendo de vontade Vamos parar agora Depois não tem mais jeito Se eu beijar sua boca Essa paixão louca Vai tomar meu peito Vamos parar agora Vai vencer a saudade Eu vou me magoar Eu prefiro chorar Vou vencer a vaidade Não posso ter você Eu vou sofrer agora Não posso ter você Meu desejo jogo fora Não posso ter você Sei que chegou a hora De esquecer o coração E ir embora Ainda não Mais uma da saideira Klaus Neier No Amigos da Popular Fazia tempo que eu não tocava essa música Que massa, né? Só tu mesmo Parceria Vamos fazer a saideira então? Pode ser? Vamos lá Daqui a pouquinho tem brilha som aqui no palco Aí você vai cantar também com o Omar e com o Alessandro Que parceria Show de bola Vamos lá Valeu galera Klaus Neier No Amigos da Popular Se liga aí Semora para a balada mais louca do Brasil Meu Deus do céu Aonde é que eu tô Alguém me explica Me ajuda por favor Bebi demais Na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém do lado Aqui na mesma cama Não sei quem é Mas tá dizendo que me ama Cabeça ponta Cheirando cerveja E o som do carro Só comora sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol na chama Já passou do meio-dia Daqui não sai Daqui ninguém me tira Achei meu carro Dentro da piscina E o celular no microondas Na cozinha DJ mais louco Que o padre do balão E me guisando até as rodas Eu te amo Dá o remédio Preciso me orar E pelo jeito a festa Que não vai parar Agora a gente faz o lance assim A gente sempre encerra Essa música nessa parada Não, não, calma Não é isso Eu não É a hora das pessoas Começarem a perder a vergonha Nessa hora Nessa hora na balada Quando a gente tá na balada Mais ou menos eu toco essa música Umas quatro da manhã Ninguém sabe nem o rumo de casa Mas E aí eu peço pros homens Soltar a cinturinha Perder a vergonha Eu vou no banheiro e já volto Pera aí Quem canta dança também É fácil Pra um zagueiro Tá metendo a malandragem Sabe que eu sou filho de alemão Com baiana, né? Ah é? Vixe, nossa Então De uma parte pra cima A gente é meio De uma parte pra baixo A gente é meio doido Ai, 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 ai O sangue frio e sangue quente Tá muito misturado Então vai É contigo Não Não, eu vou ficar só de camarote Então vai, vai, vai Bora, sanfoneiro Vai, 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 vai Que falta é um cinto de meu bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu vou viver assim tão só Eu só quero um amor Porque a calma e o rei Sofreu um xodó assim Desingindo assim Que alegre o meu viver Vocês podem vir na palminha da mão comigo assim Que falta é um cinto de meu bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu vou viver assim tão só Eu só quero um amor Que a calma e o rei Sofreu um xodó assim Desingindo assim Que alegre o meu viver Ah, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Ah, mas que eu tô fora quer entrar Mas que eu tô dentro e não sai Ah, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Ah, mas que eu tô fora quer entrar Mas que eu tô dentro e não sai Mas que eu tô dentro e não sai Muito obrigado, muito obrigado